Galera, pra você que não tem o trigger digital e quer fazer um trigger de batera, de tom, de caixa, de o que for, de bumbo e tudo mais. Vamos pegar aqui, primeiro vou mostrar um som aqui de um tom da bateria, do jeito que ela está. Vamos lá, esse é o som do tom, nós vamos trigar um tom, você viu que ela tem um certo vazamento, então o ideal para você começar a trigar é que você limpe esses vazamentos onde não tem tom. E aqui nesse caso, se você escutar, esse tom está fazendo um flanzinho aqui, ele toca fazendo esse flanzinho aqui, então a gente não pode perder isso no trigger. Então se eu pegar aqui esse tom e jogar o trigger, lembra, pra quem não tem o trigger 2, eu vou liberar ele aqui agora, o trigger 2, liberei ele aqui, vamos aqui no trigger dele, eu já coloquei, já puxei aqui um tom, o maple tom aqui, esse som aqui, e vamos ver o que acontece aqui, já coloquei ele e vou executar, ele já vai estar trigando, ele já vai estar trigando agora, eu já fiz os ajustes aqui no trigger 2, eu não vou explicar esses ajustes, o que me interessa aqui é os plugins nativos do Reaper para você fazer isso. Então, ele trigou, porém, você notou que ele não trigou esse flanzinho, aqui ó, então o que a gente tem que fazer? Você vem aqui e dá um cortezinho aqui onde está o flanzinho, dá uma aumentadinha no som dele, olha lá, agora ele pegou, você vai ter que fazer essas edições, porque de acordo com a sensibilidade do programa que você está usando, que no caso é o trigger 2. Vamos voltar ao normal do jeito que estava aqui, sem o trigger, então, já mostrei aqui como que funciona o som do Slate Trigger 2 da Slate Digital. E vamos agora para os plugins que você pode usar no Reaper para poder fazer a mesma coisa. É óbvio, você não vai ter o som do trigger 2, mas você pode ter uma pasta aí com vários sampers de bateria bem legais para poder melhorar o som da sua bateria ou até ter um som bom, porque às vezes a bateria veio com um som que não estava muito legal. Então, vamos lá aqui ó. O primeiro plugin que você vai usar é o JS Audio to Midi Drone Trigger. Esse plugin, ele vem em primeiro lugar. Eu já vou até tirar o trigger, porque não vai interessar mais para a gente. Então, ele vem em primeiro lugar. Depois, vou já liberar ele aqui. E depois você vai usar embaixo dele o resampler. O resample, o Matic 5000. Beleza. Então, ele vai ficar primeiro o JS Midi Drone Trigger e depois o resample, o Matic 5000. Vou liberar ele aqui. Pronto. A partir do momento que você fez isso, você já está tendo uma execução do trigger. Eu vou puxar esse outro tom aqui, porque eu vou ter que explicar um outro detalhe. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que procurar o som que você quer. Você vai no Browse aqui. Vai lá na tua pastinha. No meu caso aqui, eu tenho uma pastinha escrito Samplers Bateria. Tenho vários Samplers aqui. E eu vou pegar um Sampler que eu fiz do Addictive Drone 2. Um tom que eu puxei de lá. Que eu fiz um Sampler através do Addictive Drone 2. Então, abri ele aqui. Ele já puxou o som do tom. Você viu que ele já está aqui o som. Ele já está aqui. Tom 1. E vou executar. Você vai ver que ele já está trigando. Muito interessante é que... Veja bem. Você não precisou cortar aqui. A sensibilidade dele é um pouquinho mais interessante que a do Slate. Você não precisa ter muito ajuste para ter o que você quer. O que vai te importar mais é você... No caso desse tom na frente aqui, eu limpei. Tinha uma caixa aqui. Mas se eu der um Factory Default aqui, ele vai vir com menos 17 e menos 18. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar os dois primeiro. E lá, aqui no segundo tom, ele também identificou como um Flan. Não sei por que. Às vezes tem uma nota aqui, um transiente aqui que está pegando mais. Então, o que você pode fazer? Ou você corta bem rente aqui, para poder evitar esse problema. Ainda tem um pouquinho. Vamos cortar mais rente ainda. Olha lá. Ou você pode ajustar aqui no Open Threshold e no Close Threshold. Esse pequeno ajuste que eu fiz, Open Threshold, para menos 14 e Close Threshold para 21, já corrigiu o problema. Já ficou. É óbvio que você tem que ir comparando o som original da batera para ver se você não está fazendo nada. Colocando uma peça fazendo um Flan que não existe ou tirando uma execução. Beleza? Então, está aqui para quem quer o Sample A com plugins nativos no Reaper e não tem o Trigger 2 da Slate. Beleza? Está feito aqui. É só assistir o vídeo aí que é rapidinho de fazer. Tchau.